É, e nós estamos de volta a Restaura Jeans em Sorocaba, é a loja especializada para renovar o seu jeans. É isso mesmo, sua roupa, tingimento, eles são especializados. Mas aqui também você encontra aquele serviço que eles fazem para reformar uma roupa. Por exemplo, você tem uma costura, uma barra para fazer, vou falar já já sobre isso. E também são especialistas em renovar o couro. Você tem uma bolsa de couro, uma roupa de couro, você principalmente motoqueiro, e está toda esquisita, meio suja, meio desgastada. Você tem que renovar esse couro num tratamento feito com produtos específicos para isso, para deixar o couro realmente renovado. Eu vou começar mostrando o tingimento. Gente, vai chegando outono e inverno e você quer uma roupa nova, não é? Mas você tem no guarda-roupa muitas vezes uma jaqueta em jeans, você tem uma calça jeans bacana, e você quer fazer com que ela fique renovada, nova, com uma nova cor, o tingimento. E aqui na Restaura Jeans eles são especialistas. Eu vou mostrar para você aqui diversos modelos aqui. Esse aqui você pode transformar tanto a sua jaqueta, a sua calça, a sua roupa, azul jeans, denine. Olha esse aqui, indie. Sempre lembrando que a roupa que você vai trazer para cá tem que ter no mínimo 70% de algodão na composição. Já imaginou ficar black jeans na sua jaqueta? Olha só. Olha só. Esse aqui é o preto. Relevo. Olha só. Mais um blue jeans, mais um em preto. Esse aqui marrom. Oliva. Olha que bacana. Ice. Belavê. E agora uma novidade, hein? Esse aqui, você pode trazer uma roupa e não precisa renovar a cor dela, mudar, fazer um tingimento. Você pode na própria roupa, do jeito que o jeans é, colocar prata, night prata. Veja como ele fica brilhante. Esse aqui prata e esse aqui no cobre. Você pode fazer o tingimento na roupa e colocar o cobre ou prata junto. Ou então você vem com a sua roupa e coloca aqui tranquilamente. Lembrando também que no tingimento você pode trazer qualquer outra roupa que tenha no mínimo 70% na composição de algodão. E você pode mudar de cor em sarja, por exemplo, a calça em sarja. Ou você tem, por exemplo, uma blusa, você tem uma camisa, você quer mudar. São muitas cores, muita paleta de cores. São muitas para você escolher. Isso aqui, gente, você pode mudar o guarda-roupa inteiro para o inverno. Agora, se você no verão foi para a academia, malhou, precisa ajustar as suas roupas, aqui eles têm um serviço especializado, com profissionais qualificados. Uma barra, um ajuste, pode ser jeans, pode ser qualquer tipo de roupa, um vestido, quer ajustar, ficar tranquilo, uma camisa, traga para cá, porque esse serviço vai ser feito e vai ficar muito bacana. Descosturou? Não vai jogar fora, traga para cá. Tem outro detalhe, bolsa de couro. As mulheres compram bolsas de couro e pagam caro e depois, com o tempo, ela vai ficando com a mancha aqui, a outra ali, do uso do dia a dia. Aqui, você traz para cá, eles vão fazer a renovação do couro. Olha as imagens como era antes e como fica depois. A bolsa renovada, não precisa trocar de bolsa, vai estar com a sua bolsa novinha, como se tivesse comprado agora mesmo. Bom, estou falando na bolsa, mas pode ser também numa jaqueta, pode ser numa calça, pode ser numa roupa de motoqueiro. A roupa em couro, traga para cá e deixa o couro renovado. Olha isso aqui, gente. O nome disso aqui é resinado. Esse aqui foi feito num short, shortinho, né? Feminino, está aqui. Na balada, o pessoal usa, é resinado. Olha só, ele fica com uma cor, parece ouro. Ele tem tanto no prata como no dourado. Você pode escolher o resinado. Muita gente usa para balada, para sair à noite. Você pode fazer numa calça jeans, por exemplo, vai ficar bacana. Não resinado, vai ficar diferente e você vai ter uma calça nova com um preço bem menor do que se você fosse comprar uma calça com esse tecido aqui, resinado. Gostou? Então venha para a Restaura Jeans. Aqui o preço é bem acessível, você vai economizar e com mais facilidades ainda. Eles têm estacionamento bem na porta da loja, dentro da loja. Você entra e para, é tranquilo. Rua da Penha, número 802, é bem em frente à Big Chico. Fácil de encontrar. O telefone, 3211-3712. Restaura Jeans, quem ama, não joga fora. Restaura Jeans, 20 anos de sucesso e bons serviços. Venha para cá.